Muito bem, estamos aqui mais uma vez com mais um programa Reavivados por Sua Palavra, hashtag RPSP, onde nós tratamos do capítulo de leitura bíblica do dia, que no caso de hoje é Provérbios 27. E Provérbios 27, meu querido amigo ouvinte, ele vem trazendo assim, nos primeiros quatro versículos, umas observações sobre o amor próprio, né? Daí nos seis versículos seguintes fala do amor verdadeiro, do verso 11 ao 22 comenta sobre o cuidado para se evitar ofensas, e do verso 23 em diante fala do zelo que devemos ter para com o lar. Resumindo, devemos amar, ame a Cristo Jesus do jeito que você é, não espere ser santo para se entregar ao amor, porque se você for esperar isso a vida vai passar e você nunca vai conseguir amar ao Senhor Jesus. E olha, uma pessoa que passa por essa vida sem amar perdeu a oportunidade de descobrir a razão de sua própria existência, viu? Você não consegue amar a Jesus? Então entregue a sua vida nas mãos de Deus, renda-se, diga isso para ele, diga que você não está conseguindo amá-lo e que ele derrame o amor dele no seu coração, clame isso para ele, peça para ele. Sabe para quê? Para que aconteça o cumprimento da profecia que Paulo fez em Efésios 3, verso 17. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Mas, voltando para Provérbios 27, escute só pelo menos alguns dos Provérbios de hoje, só para deixar você assim, com água na boca. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra a lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Eu li aqui somente os versos 5 a 9 de Provérbios 27 para você. São bons provérbios, não são? Você não acha? Meu amigo, tem muitos outros provérbios bons assim em Provérbios capítulo 27. Não deixe de lê-lo, não deixe de ler esse capítulo hoje. Um abraço para você e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço para você e até amanhã.